Eu vou gravar aqui, essa aqui merece, meu. Ai, meu Deus. Respira fundo, nego. Respira fundo que essa não vai ser fácil. Essa aqui com certeza não vai ser fácil. Malandro, essa aqui vai machucar os corações apaixonados. Essa aqui... Essa aqui vai quebrar no meio toda uma geração. Toda uma geração de blacks. Tô ligado? Que eram blackinhos e viraram blackões. Malandro, um, dois, três e... E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, peço pra você, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa o like, aproveita e compartilha o nosso conteúdo aí, que você estará nos ajudando muito. Mano, eu vou passar uma notícia aqui pra vocês agora, mas eu... Eu peço que você de casa aí respire fundo, que não vai ser fácil. Talvez não pode ser verdade. Malandro, não vai ser fácil encarar essa, tá ligado? Respira fundo, entendeu? Respira fundo. Puxa pela sua memória afetiva aí, entendeu? Momentos bons da sua vida. Puxa pela memória, sabe? O seu primeiro beijo. Sabe? O seu primeiro fight. Entendeu? O fight que você tomou e o fight que você levou. Entendeu? Não, tem uns mano que levou. Tem uns mano que tem como um bom dia na minha vida, o dia que é a primeira vez que ele foi deflorado. Primeira vez que eu dei de ladinho. Então, a primeira vez que o cara deu de ladinho. Tem uns mano que a primeira vez que eu comi de ladinho foi a... Tá ligado? Cada um aqui... Irmão, aqui nós não temos preconceitos. Não interessa se você deu de ladinho. É isso aí, irmão. Mas até quem deu de ladinho, essa vai abalar os corações apaixonados. Saiu uma notícia ontem. Eu quero acreditar que é fofoca. Isso tem o cheiro do Léo Dias. Ó. Invente alguma coisa. Aí eu tava lá inventando isso. Eu sinto... Eu sinto fragança de Léo Dias. Léo Dias de Obotiquê. Sabe? Chequiti Léo Dias. É esse o cheiro que eu sinto quando eu vejo isso. O Will Smith reage após rumores de ter feito sexo com ator. Não é atora. Não é atora. E nem é atriz. Ex-ator de série. O ex-assistente do artista, Brother Bilal... Não, você tá de sacanagem. Esse é teu nome mesmo? O ex-assist... O ex-assistente do artista, Brother Bilal... E não é nem Bilal, é Bilal... É Bilal... Caraca, meu truta! O brother Bilal... O brother Bilal... Brother Bilal afirmou ter flagrado o momento íntimo do ex-chefe com o parceiro de trabalho, Dwayne Martin. Quem é o Dwayne Martin? Não sei quem é Dwayne Martin. E aqui está o Will Smith. Frente... Eu acho que o Dwayne é marido da... Podia ser pior. Podia ser Dwayne... Como é que é? Dwayne Rock lá, o Del Rock. Então, eu disse muito pior. Esse Dwayne é marido... Não tem aquela que você deu o próprio atentos, a Jay? Sei. Estou me lembrando, o Dwayne é marido dela. Marido da Jay? É. Cada vez mais difícil, viu? Ai... Fala aí... Aqui, ó... Um... Vamos fazer aqui um parênteses. Parênteses rápido. Parênteses rápido. Sabe a atriz que fez a Jay no Eu, a Patrônia e as Crianças? Então, acontece que o pai dela morreu recentemente. E aí, o que ela fez? Ela foi lá abrir os bagulhos que eram do pai dela, né? Tal, tipo assim... Ah, meu pai gostava disso. Como se fosse um brechazão, sabe? Meu pai gostava disso. Meu pai gostava daquilo e tal. Não sei o quê. Aí ela achou, irmão... Uma parada desse... Sabe o bagulho de guardar DVD? Aquele que você guarda... Desse tamanho. Com uma porrada de filme pornô do pai dela, mano. O pai dela curtia só uns... Mano, e era só os pornôs. Mano, irmão. Tá ligado? Só os... Mano, de... Só os Black Dogs. Segundo o Google, ele foi casado com ela de 1996 a 2020. A 2020. Nossa, vários anos. Vários anos. Vítima do ano, agora. Aqui, ó. E aí continua. Uma verdadeira bomba sobre o Will Smith foi lançada no meio artístico. Brother Bilal, ex-assistente pessoal do ácido de Um Maluco no Pedaço, afirmou ter flagrado o então chefe fazendo sexo anal com o também ator do Wayne Martin em um camarim. O relato aconteceu durante a entrevista do ex-funcionário Atacha, que, além de detalhar a cena, o rapaz fez comparações sobre o tamanho do pênis de Will. E você, negro, que sempre olhou pro Will Smith e falou, cara, eu queria ser esse cara, irmão. Ele come quem ele quiser. Ele come quem ele quiser. A gente olhava pro Calton e falava, não, Calton. Calton. E o Calton se deu bem, hein? Calton se deu pouco. Calton casou com uma moça, assim, de respeito. Calton casou com uma moça, tá ligado? Uma moça conservadora. Como o senhor pode dizer... É, tipo, estudiosa, entendeu? Trabalhadeira. Rapaz, faz um bolo como ninguém. Calton casou com ninguém. Beleza. Detalhar a cena. O rapaz fez comparações sobre o tamanho do pênis de Will. Em sua opinião, o órgão é do tamanho de um dedinho do pé. Ah, essa história tá muito estranha, gente. Rapaz, o Will Smith. Não tá acreditando nessa história, hein, não. Um dedinho do pé. E aí vai que pé também que a gente tá falando. Que pé é esse? Abri aspas pro mano, né? Abri a porta do camarim de Duane e foi quando vi Duane fazendo sexo anal com o Will. Havia um sofá e o Will estava curvado no sofá e Duane estava em pé. Matando-o, assassinando-o, houve assassinato ali. Disse ele, para contar a reação, era intensa. Duane já trabalhou com o Will Smith em vários projetos, incluindo dois episódios de Um Maluco no Pedaço, Fresh Fishing Bel Air. Se eu não me engano, o Duane é daquele episódio em que o Will Smith tem um amigo e esse amigo precisa passar uns dias na casa dele. Não é um negócio assim? Esse é o Duane. Esse é o Duane. Como é que é? Inequivocadamente falso. Inequivocadamente falso. Ah, mas na moral. Inequivocadamente falso. Vamos fazer diferente. Vamos supor que o Duane... Entendeu? Vamos supor que o Duane... Deixa eu ver aqui. A live deu uma... A live deu uma... Tá rodando aí? Tá normal. Aqui pra mim tá normal. Então se travou foi por alguns segundos. Certo? Suponha estamos que Duane fizesse a mesma declaração sobre mim. Em 1995, entrei em tal lugar e estava lá o negão debruçado no sofá, enquanto o outro chumbava ele por trás. Eu jamais diria... Eu jamais na hora de falar do Duane, eu diria o seguinte aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Eu jamais diria... Essa história é completamente inventada e a afirmação é inequivocadamente falsa. Quem usa inequivocadamente? Porque se eu uso inequivocadamente, eu pra mim eu tô me cagoetando. Pra mim eu tô me cagoetando. Porque se sou eu no lugar do Will, eu ia lá tirar satisfação com o cara na hora ali, ó. Pô, seu pau no cu do cara aí, tá maluco? Você tá falando de mim aí? Você quer levar uma tapa que nem levou o Chris Tucker? Que até agora ele não ficou em pé direito ainda? Tanto que ele achou da hora eu apanhar nos não sei quantos anos lá de escravidão, viu? O cara fez essa piada com ele, o Chris Rock. Entendeu? E ainda se achou o podão ainda fazendo essa piada. Eu falei, mano, bela bosta. Você devia ter ido lá e revidado. Uma fonte próxima ao Will relatou ao portal de notícias dos famosos que ele pretende tomar medidas legais contra Bilal. Tipo qual, né? Já Duane ainda não comentou sobre o assunto. Não acredito nisso. Será que o Duane ainda sonha com o Will? Com o bumbum do Will? Tá ligado? Duane foi casado com Tina Campbell. A J. Kyle, da sitcom Eu, apatrui as crianças entre 96 e 2020. Gostou, né? Já da... Na moral, na moral, mas isso aí explicaria muita coisa, hein? Agora assim, olhando de fora, o que eu sempre falo, 10 passinhos pra trás, 10 passinhos pra trás, isso explicaria muita coisa. A Jada mesmo. Eu sempre achei que a Jada aqui usava um cintaralho, mas tipo assim, era uma coisa só minha, entendeu? Jada e o Will teriam convidado Jennifer Lopes para a noite de serra. Agora ele volta a ser o cara. Aí ele volta a ser o... Jennifer Lopes. Cada hora a história vai pra um lado. Coismente, coismente. Ah, Jennifer... Ah, Jennifer... Mas ele é casado. Jada e o Will teriam convidado Jennifer Lopes para a noite de sexo. Jada, Pickett e o Will Smith... Cadê aqui? Deixa eu te mostrar pra vocês aqui, ó. E o Will Smith continuavam em alta no fim do mês passado, sendo mencionados em novos burburinhos no mundo das celebridades. Após a atriz afirmar que estava separada do ator desde 2016, ou seja, eles dormiam em cama separados. É, há sete anos. Uma nova fofoca surgiu. Os dois teriam convidado Jennifer Lopes para um sexo atriz. Jennifer Lopes. Por mais que eu goste do Will Smith, Jennifer Lopes... O Will. Atriz. O Will. O Will e o Will. Tá ligado? Pra mim foi o Léo Dias lá dos Estados Unidos. É o Léo Dias dos Estados Unidos. Eu sinto um show, uma fragrância de... Que jogou essa pro universo. É, tá ligado? Sabe como eu me sinto ouvindo essa notícia? Caso ela seja verdade, eu me sinto igual quando os caras falaram assim, ó. Que o George Michael era dele. Porque assim, mano, tudo apontava. Tudo apontava. Mas o George Michael, mano, o George Michael era o cara que a gente olhava assim e falava, irmão, eu quero ser esse cara, velho. Esse cara bingola todo mundo, mano. Esse cara bingola todas as maiores modelos do mundo. E hoje a moda é falar de OnlyFan, né? Houve um tempo, houve um tempo no mundo, entendeu? Que o cara fodão mesmo, ele não pegava o Panicat, ele não pegava o OnlyFan. Ele pegava as modelos top das galáxias. E esse cara era George Michael. Um belo dia, um belo dia... Tudo bem que é assim, assim, tá ligado? Assim. As evidências estavam ali, mas a gente não queria enxergar. Tá ligado? Tipo assim, tudo estava ali, estava escrito ali, mas a gente não quis ler. Tá ligado? Mas eu lembro, eu lembro, como se fosse hoje, quando deram a notícia de que o George Michael era gay. Tanto que tem uma piada no Will Smith sobre isso. Tem uma piada no... O Rick Martin. Então, o Rick Martin, menudos, né, mano? Tinha um boato... O Rick Martin era gato. Tinha um boato que teve até uns apresentadores aí que chumbou o bumbum dos menudos. Na época do Notícias Populares... Perdemos, meninas. Will Smith, hein? Perdemos um guerreiro. A parte boa, a parte boa, se é que existe uma parte boa, é a seguinte. Nosso passe, homens comuns, irmão, tá cada vez mais caro. A ponto da gente... A gente tá levando amante na igreja. Olha a que ponto chegou o nosso naipe, homem comum. Sabe você? Tem uma barriguinha. Você, você aí, que a sua prospecção de vida é dar um trampo e só, tá ligado? Você, que chega em casa, toma um banhinho, fala, amor, vamos ali aonde? Shopper e canduva. É isso. Sabe você? Sabe você que sua mulher não te exige um cordão de ouro? Ela não te exige joias? Ela não te exige um rolê em búzios? Você é o cara que agora, irmão, você pode apontar e falar ali, ó, sabia? Você não sabia, mas você vai apontar, eu tô ligado. Você vai, ó lá, tá vendo? Ó lá, ó. Ó lá, dá valor agora. Ana Hickman, olha o naipe da Ana Hickman, filho. Olha o que rolou com ela, hein? Tá ligado? E a Patricia Ramos, hein? Mas o da Ana Hickman tá ouvindo algumas histórias aí, a Tony. É, mas não tem boa, irmão. Os mano comum, os homens comuns, os homens, os homens comuns, que quando a mãe... A mulher fala assim, arruma a máquina de lavar. Ele passa o dia inteiro, não arruma e fala, ó, tá praticamente boa. Esse homem agora é disputado a tapa. O homem que tá pingando uma torneira, a torneira tá pingando, ele não tem o corinho pra resolver ali. Agora ele cata o pano aqui, ó. Ele dobra esse pano aqui o máximo que ele puder, ele amarra aqui, ó. Entre a torneira e a outra aqui, ó. E aí ela trava e ele resolve no outro dia. Esse homem agora vale um. Só você que acha isso. O homem que chega cansado, pai, e dá uma namorada. O homem que dá uma namorada. Só você que acha isso. Tá ligado? Os homens que lutam, hein, filha. Filha. Os homens que lutam. Vai nessa cabeça aí. Nós agora... Faz o mais ou menos que você vai ver. Agora a gente pode apontar lá o Will Smith lá, né? Você que pagava um pau pro Will Smith, e aí? E aí? E aí? E aí? Ana Hickman. Milionária, nego. Olha o que tá acontecendo com ela. Enquanto eu chego aqui, digo que te amo todo dia. Lhe trago flores todo dia? Não. Mas, nunca lhe releie a mão. E se você está sempre ouvindo, eu te amo. Nossa, melhor obrigação, né? Nunca lhe releie a mão. Entendeu? Patrícia Ramos, olha lá, olha lá. Viu? Dê valor, hein? Dê valor que você tem em casa, entendeu? Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo. Se inscreve no canal se você não é inscrito. É nóis. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo.